Ele, Guri de Uruguaiana. Bom dia, Guri. Bom dia, Xê. Mas que barbaridade. Tá muito bom o programa, hein, Xê. É mesmo, Guri? Que bom que tu gostou, né? Esses danadões são danadões, né, Xê. Cantam muito bem, né? E tu é um danadinho. É, cara. Sabe o que? Eles iam participar. A gente tava combinando, Xê, do ano passado, deles participarem no meu show lá no Teatro São Pedro. Foi quando deu a pandemia, né, Xê. A gente não conseguiu. Mas a gente vai fazer agora, em seguida, agora não vamos combinar, porque são muito bons, né, Xê. Olha, brincadeira, Xê. Agora, eu tô fazendo, eu já tô me preparando pra fazer um churrasco amanhã, em homenagem. Amanhã sai que dia é, Pê, Gê. Dia 31 de outubro. Dia do quê? Sabe o que que é? Amanhã? Halloween? Ah, é Halloween. É preciso que fosse o dia da sogra, Xê. Que barbaridade. Fiz confusão. Fiz confusão, rapaz. Não, eu não posso falar da minha sogra, Xê. A minha sogra, se diz, ela caiu do céu, né? Deve ter quebrado a vassoura dela em cima da minha casa, mas que, pá. Que barbaridade. Falando em sogra, eu me lembro de um caos, rapaz, que aconteceu com um compadre meu lá no Alegreta, o Onofre, a sogra dele morreu, Xê. Bateu assim, as pantufas, como se diz, né? Bateu as botas. Partiu dessa pra uma melhor, né? Melhor da pior. Acontece. E aí, rapaz, aí morreu e ele ligou pro chefe dele e falou, meu, chefe, a minha sogra morreu, né? Chegou, agora eu não sei se eu vou pro trabalho, eu vou pro inteiro. O que que eu faço, né? O chefe respondeu, primeiro o trabalho, depois a diversão. Mas que barbaridade. Que barbaridade. Eu tenho uma coisa, né, gente? Não, o pior foi um outro, rapaz, que deu um assalto lá no Alegreta, um assalto grande, não sei se foi, apareceu no noticiário aí, de um compadre meu, outro compadre meu, no caso, o Genésio, foi fazer, tava na agência bancária, rapaz, levou a sogra pra fazer a tal da prova da vida da véia, que tinha que levar a véia, que tinha que levar a véia lá. E ele indignado, foi com a véia, mas bem na hora, deu um assalto no banco lá do Alegreta, rapaz, e os assaltantes assaltaram, pá, e roubaram tudo, e na hora de sair um boca aberto de um assaltante, deixou cair a máscara, rapaz do céu. E aí ele olhou pro gerente, né, o assaltante olhou pro gerente, e perguntou, tu viu o meu rosto, chefe? E aí o gerente falou, é, vi, mais ou menos. Ah, é, pá, não posso correr risco nenhum, e pá, matou o gerente, rapaz, na hora. Olha, olhou pro outro camarada que tava olhando pra ele, e tu viu aí, chefe, é, mais ou menos, pá, matou também. Pois não é que perguntou pro gerente. E tu, Bagual, tu viu o meu rosto? Ele falou, olha, eu não vi, mas a minha sogra aqui viu tudinho, chefe. E ela é boa, eu não vi isso, uma bárbaridade. Que bárbaridade, guri. Guri, obrigada, viu, um beijão pra ti. Falou da sogra, a Mari já ficou brava. A Mari só entrou pra te cortar, guri, ficou falando da sogra lá pro guri. Obrigado, bom fim de semana. É dois contra um, né, dois homens contra uma mulher tem que defender a sogra. Ô, guri, tem show semana que vem? Semana que vem. Olha, nós estamos hoje na manhã, nós estamos lá na multifeira de estrela, um baita do show, às quatro da tarde. A gente vai fazendo uma festa bacana. Tá voltando de leve, né, chefe. Tamo indo, sim, tá voltando, com muito cuidado ainda, né, pouco público, mas já tamo trabalhando de volta, né, tá bom? Tamo indo, devagarinho tamo indo. Se preparando pro verão também, né, chefe. Não tem que ir fazer show nas praias, vamos ver se agora a gente volta. Mas é verdade. Amanhã, então, em estrela, quem quiser me ver, nós estamos às quatro da tarde lá, na multifeira de estrela, tá bom? Tá bom. Um abraço e boa feira do livro pra todos vocês. Um beijo pra tua sogra. Um abraço. Ô, guri, ô, guri, só pra finalizar, eu posso te convidar pra sair? Ah, tá, tu quer me pegar agora? Sai fora da rádio, né? Então sai daqui. Um abraço. Um abração, bom fim de semana, querido. Um abraço. 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 Um abraço.